feliz ano novo eu não vou gritar meu povo porque simplesmente são 23 horas e 54 minutos dia 30 do 12 2022 sim eu tô gravando vídeo essa hora porque foi a hora que sobrou meu desejo tá com uma bendita suja obra que eu tô com vontade de abençoar ele pedir a deus que ele tenha uma casa linda maravilhosa que ele não precisa nunca mais fazer um quebra quebra daqueles tá e o horário tá me sobrando essas horas à noite porque ele trabalha o dia inteiro lá batendo 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 mas é uma coisa meu povo eu acho que essa casa se tinha alguma coisa ruim com um tanto de pancada que deram ali exorcizou é impossível não ter exorcizado bom mas vamos deixar de enrolação e eu já vou começar com o nosso primeiro vídeo do ano que é uma lista dos materiais que é desse vestido e a partir de depois de amanhã amanhã a gente volta pra camisa depois de amanhã a gente vem conversando esse vestido aqui eu vou fazer esse vestido gente com um fio minha vontade é trabalhar com fio lisa ou fio raíça que eu tenho ali para fazer em tons de azul igual tá aqui vai ser possível vai ser viável eu vou conseguir fazer isso não sei tá vou ser sincera a vocês eu não sei se vai ser possível se vai ser viável trabalhar como eu tô pensando como eu tô imaginando como o tic tac tá sonhando talvez eu não consiga talvez eu tenha que fazer com um fio mais um outro fio mas eu vou dar um melhor tá bom esse vestido vocês me mandaram pelo pelo pinterest foi a primeira peça que me chegou mostrar na live e é uma das oito primeiras peças que eu separei aqui pelo nosso canal eu vou fazer para 34 e porque assim gente não dá para trabalhar esse vestido em tamanho 34 em tamanho maior né e eu quero muito fazer junto com vocês isso dá para trabalhar só mas você pode trabalhar só com o fio de polo para o bilano não você pode trabalhar com um fio de 100% também sabe uma coisa que você pode fazer se é a primeira pessoa a deixar o like nesse vídeo hoje aqui no nosso canal seu primeiro like em 2023 porque eu tô super animada super ansiosa para trazer todos os nossos próximos e futuros projetos aqui no canal lembrando gente por favor assistam os vídeos até o final deixem seus comentários e não pulem os anúncios por amor de deus assistam os anúncios tá isso ajuda muito na retenção aqui do canal e o youtube começa a comentar para mais pessoas nosso trabalho tá certo e aí aumenta o din din que cai na nossa conta para a gente poder continuar mantendo nosso canal aqui tá já é bom esse vestido é um vestido que tá feito originalmente em tricô e eu acredito que a gente tricô porque a imagem a volta da imagem como vocês devem ter percebido não ajuda muito né a imagem bem distorcida e vou trabalhar esse aqui para esse nosso projeto todo em leque caramba lá é tá com vontade hein tô me tô com vontade de ficar louca fazendo leque em roda estranha aqui mas eu vou fazer leque com vocês na peça inteira é uma peça estilo top down a gente vai começar pelo ombro trabalhar ele volta até chegar na altura da costa lá direita lá esquerda vamos trabalhar as costas até a mesma altura em seguida vamos trabalhar até chegar aí na cava depois a gente vai trabalhar o nosso corpo essa peça ela consiste em quatro leques em quatro aumentos esse que vai em cima da direita e esquerda e os dois que vão nas costas aqui no meio vão ficar os as diminuições essas diminuições elas vão ser responsáveis pela peça ter se formado em V no decote mas se você observar embaixo a peça fica linear porque aqui embaixo vai ficar linear ela vai ficar linear porque aqui embaixo bem aqui embaixo na borda ela ela para mais ou menos aqui nesse ponto ela pode colocar aumento e trabalhar peça em tubular só mantendo os leques nós mesmos só mantendo os leques para fazer o comprimento da peça tá bom não é uma peça difícil de ser feita é uma peça que qualquer pessoa de qualquer tô iniciando no crochê você vai conseguir fazer também aqui no nosso canal acompanhando as aulas aqui claro e eu faço questão de acompanhar vocês eu falei para vocês que eu tô pensando em trabalhar com um fio de polipropileno porém eu não tenho certeza se eu tenho uma quantidade de fio de polipropileno suficiente para executar eu tô com medo de começar com fio de polipropileno e a linha não dá então eu vou talvez eu me aventure fazendo com fio de 151 tex em tons de rosa ficaria muito bonito também muito bonito a coisa é sua preferência mas você vai trabalhar com o que se indica fio de 151 tex eu indico o fio de 151 tex porque você vai ter uma peça um pouco mais delicada um pouco mais mimosa um pouco mais é com cara de renda realmente né e que vai ter realmente uma aparência muito próxima do tricô essa peça como vocês estão vendo não é brasileira aqui em cima tá com esse escrito em japonês português coreanos mandarem não sei o que que é e aqui embaixo tem uma escrita aqui para ser turco não tenho certeza se essa peça japonesa turca ou coreana não sei nem eu nem sei o que que significa essas coisas esses desenhos aqui não sei gente eu de verdade não tenho a menor ideia do que significa mas vamos lá a quantidade de material esse vestido aqui pelo que eu tô observando ele aparenta estar no tamanho M tamanho ali entre o 38 até o 40 mais ou menos né então eu vou indicar para vocês o fio de 151 tex porque o novelo vem com mil metros né e aí a gente vai trabalhar da seguinte forma a quantidade de material que eu vou indicar eu acredito que para esse vestido ficar no ponto que ele tá aqui do jeito que ele tá aqui ele vai ter aí pelo ele vai dar aí pelo menos uns quatro uns dois a três novelos por que eu tô falando isso é uma peça que dá larganha e é uma peça em formato a ou seja ela inicia lá com os ombros e ela não para de alargar ela só vai parar de alargar quando a gente passar a trabalhar somente os leques para ter o comprimento finalizado dá também para trabalhar ela como uma blusa até outro do quadril ou como um crôpede ficando mais em cima a escolha vai ser sua eu vou trabalhar ela como até o turno de um crôpede e vou também trabalhar até o comprimento final eu vou ver primeiro qual que é o material que eu tenho em casa que vai ser suficiente para fazer eu já tenho alguns materiais separados eu vou escolher qual que vai ser que eu vou utilizar e aí eu vou conseguir ter uma noção exata do que que eu posso fazer uma outra opção para trabalhar essa peça que vai ficar super bonita que você não vai ter trabalho sair como para sair escolhendo as coisas para fazer escalonadas com a sequência integrada de cores é utilizar o fio cupcake que já vem com essa sequência de cores escalonadas assim vai ficar muito bonita existem outros fios no mercado que tem um acabamento super diferenciado e que agora me deu vontade de fazer com uma blusa com um fio chique aquele fio que vem com aqueles peitazinhos bem pequenininhos super ligadinhos da circo existem diversos fios no mercado que você pode utilizar para fazer sua blusa ou vestido ou sua blusa que vão dar um ar super sofisticado super elegante a ela se você quiser trabalhar com o fio Anne que 285 tex tem 500 metros no novelo é também fiável qual que seria a quantidade exata eu falei três novelas de Cléa Mil com mil metros ou seja três mil metros eu aconselharia vou ter pelo menos uns seis novelas de Anne para fazer esse vestido lembrando que o fio Anne ele é um fio mais grosso porém a quantidade de metros que vem é menor é metade do novelo da Cléa e é uma peça que vai ficar bem mais pesada bem mais rústica e a escolha sua você pode usar até barbante 6 se você quiser para fazer o vestido escolha de cada pessoa que vai trabalhar tá porém as indicações que eu tô dando para vocês são essas eu agora tô na dúvida se eu transformo ela deixar com uma blusinha feita com o fio com o fio chique que eu tenho entre os novelo que dê para fazer com uma blusinha ou se eu transformo ele num vestido não deixo ele com um vestidinho feito com fio de 151 tex até um certo comprimento que o outro que o meu manequim permite aí a escolha vai ser daqui a pra frente que eu vou fazer medidas que eu vou precisar medidas de circunferência do busto esse vestido permite aumento permite circunferência do quadril e o comprimento total do vestido aconselho que você pegue também o comprimento decote e outro de cá se você observou bem aqui a modelo tá com uma blusinha por baixo fazendo forro achei interessante esse formato esse modelo de forro porém eu colocaria o forro com decote em V ficando sumido por dentro do vestido sem tá aparecendo assim não achei muito elegante não mas aí vai da escolha da escolha do gosto de cada um para fazer o seu tá bom gente muito obrigado por ter assistido até o final deixa o seu like aí compartilha eu acredito depois de amanhã a gente já vai começar a trabalhar nesse vestido ou para fazer como uma blusa com o fio chique que essa é a primeira vez que eu vou trabalhar com esse fio ou para gente trabalhar com o fio de pó de propileno para gente trabalhar com o pinguim mil eu não tenho clé mil em casa só tenho pinguim e ou para você trabalhar com o fio honey ou com o nordestão ou com o Bella Fashion você vai escolher o fio para trabalhar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender obrigada pelo carinho e atenção e até o próximo vídeo